Um abraço, Rúbia, amigo telespectador do RTV, as notícias, convidando o pessoal do RTV, Rúbia. Domingo, 3 horas da tarde, aí vamos ter uma grande cobertura. Itajaí e Caravaggio, direto de Camboriú, para contar todos os detalhes aí deste jogo decisivo da Série C do Campeonato Catarinense para o Azulão da Montanha. A expectativa é grande, né? A gente fica na torcida e torcendo demais pelo Caravaggio conseguir uma vitória e chegar a Série B do Campeonato Catarinense. Cinco profissionais, eu, o Ronald, o Thiago, o Magiello e o Jean Kleber. Vamos contar tudo para você com o Andrei na Operação Técnica e a gente promete uma grande torcida para o nosso Azulão da Montanha. Falando do Tigre, tudo tranquilo. Cristiúma trabalhando nos bastidores renovação, também dispensas. Cristiúma perdeu na categoria de base 1x0 para a equipe do Havaí e joga no domingo, 5 horas da tarde, contra o próprio Havaí no Majestoso. Lembrando que a entrada é 1kg de alimento não perecível para a gente ajudar uma instituição carente da nossa região. Então é isso, Rúbia. A gente fica na torcida, na expectativa. Amanhã tem esporte show e qualquer detalhe, a gente volta aqui na programação. Valeu, Rúbia. Um abraço para você, aos telespectadores. Boa noite.